A escola Jumper Canoinhas promove nesta semana uma feira de profissões destinada a estudantes de ensino fundamental e médio. Logo no primeiro dia, foram mais de 400 jovens passando pela feira, que contou também com a participação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Muitos alunos, a gente vê com 16, 17 anos, até pessoas com 20, 22, um pouco mais velhas, eles têm essa dúvida do que fazer na vida, né? Eles são muito influenciados, principalmente por redes sociais, filmes, novelas, amigos, né? Ah, hoje está dando dinheiro ser advogado, hoje está dando dinheiro ser agrônimo, ah, vamos vender soja, então, e não é isso, né? A gente entende que profissão mesmo é aquela que você gosta. E quando você gosta, o tempo passa muito rápido, você chega lá e fala, meu Deus do céu, já é 6 horas da tarde, eu tenho que ir embora? Sabe? Então profissão é isso, é a hora que você faz aquilo que gosta com amor. O evento conta com a participação de professores dos mais de 20 cursos da instituição, como forma de apresentar aos estudantes uma perspectiva sobre trajetórias profissionais a seguirem no futuro. A gente está gostando, o pessoal está participando, se divertindo bastante, né? Gosta de fazer bagunça, a gente precisa disso, né? A educação, ela precisa disso, ela precisa ter uma boa influência, né? E a gente quer ser essa boa influência, quer estar passando isso para os nossos alunos, né? Eu como professor gosto de falar assim, que o que eu gostaria de ter aprendido, eu gosto de passar também para os nossos alunos. Nossos alunos das escolas municipais também, eles precisam dessa orientação, também é um recurso diferente para eles, por ser uma escola, eles vêm de uma escola municipal e daí vem aqui conhecer no Jumper, a rede, no caso, particular. São oportunidades ali, bastante curiosidades, assim, na parte de tecnologia, os nossos alunos estão mostrando interesse, na parte dos jogos, na parte de conhecimentos gerais, é muito instrutivo para eles. São esperados até 5 mil alunos de diversas escolas aqui de Canoinhas e também da região para participarem aqui dessa feira de profissões. Teve gente, inclusive, que ainda não tinha decidido sobre carreiras a seguir no futuro e aproveitou a oportunidade para tirar dúvidas sobre profissões que poderão seguir. Foi muito boa, achei muito legal. Sim, eu gosto muito de mexer na tecnologia, por mais que quando tem jogo, você sabe de luta, que você pode fazer ou pode colocar modos no jogo, daí, assim, eu gosto muito. Eu achei a experiência muito boa, muito bacana, muitas coisas legais que eu queria aprender, tipo, de jogos, daqui, é muito legal.